Numa ficção gostosa que é sua granona Numa ficção gostosa que é sua granona Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois de se encontrar Numa ficção gostosa que é sua granona Relaxa, gata, só fica a vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor Mas lembro das labutas, dos cor e das bota Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a rota Me chascaram o destino onde eu sope Eu entrei com os dois pés na porta E hoje ela pede para a hora Chora, implora, não quero ir embora Flá da Milano na estampa Pede pra fora desascada Outra da glória, já tá criando esperança Filho Erasco, toda mal intencionada Se diz que dou na barra Pura concorrência JN de Macaena Tá em outro patamar De uma ficção maluca com texto Que pega do jeito que tu nunca viu Contra a minha carteira, já entregou de bandeja Cai por a minha peca de mil Tá despindo um foguete Ela diz que ela diz que existe na maquinha No meu particular Ela só quer noção O que pede melhor Pede de ó Pede, rende ó Só quero te mudar Eu não quero te provar Mas nada, nada Eu só quero parar Mas nada Tá tudo bem Pula, 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 pula Ohhhh Relaxa gaça Só fica à vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo alcool Mas lembro das lab Province Dos cor e das botas Vários que se perdem No caminho Sozinho calculando a rota Mete as cara O destino Onde eu sou, eu entrei com os dois pela porta Hoje ela pede, faz hora, chora, implora, não quer de fora, chora Flá da Milano na estampa, pede pra quase das casas Ruta da Goiá, já tá criando esperança Filho Erasco, toda mal intencionada, se descido na barragem Pede calcinha na vitória, se coitinha, diz pra mim Rete forte, bota amor e guita fim De uma pique tão maluca, com teto que pega do jeito que tu nunca viu Tenta a minha carteira, gente entregou de bandeja Cai pura, não pego de mil Tá despindo um foguete, ela diz pra ela Sei que existe na máquina do meu particular Ela só quer mostrar o que quer de melhor Pede de ó, pede de ó Só quero te mostrar, eu não quero te provar Em mais nada, nada, eu só quero falar em mais nada Tá tudo bem, cê joga na minha cara aí Tá tudo bem, cê casa, mas continua em casa aí Tá tudo bem, me chama de rebote quando te convém Tudo bem, tudo bem Tứcolicita Tá tudo bem?! Tá tudo bem?!